Hoje nós vamos para a primeira receita salgada. É um empadão um pouco diferente. Vai precisar de uma cebola de cabeça que eu já cortei, um pouquinho de cebola de folha, eu coloco um pouquinho de colorau, um caldo quinoa, um pouquinho de pimenta. Quem gosta de cominho, coloca, senão não precisa. Primeiro, o óleo. Três colheres de óleo tá bom. Já coloquei a cebola, agora deixa murchar um pouquinho. Fritei o temperinho, quem quer pode colocar mais. O caldo quinoa, coloco um pouquinho de colorau, também se quiser um pouquinho de massa de tomate. Mais um pouquinho. Bem prática essa pimenta. Quem gosta de cominho, coloca, pode ser uma bandejinha de filé ou pode ser um peito inteiro assim. Só assim. Deixar 20 minutos. Se quiser colocar um pouquinho de sal também, acho que eu vou colocar. Mais um pouquinho de sal. Tá. Agora é só tapar a panela e deixar 20 minutos. 20 minutos depois desfiar. Depois de 20 minutos eu venho mostrar como ficou o frango. Tá. O frango tá pronto. Agora é só desfiar e depois a gente coloca novamente e seca mais o molhinho. Agora é só desfiar, cortar. É melhor fazer com filézinho daquelas bandejinhas. Tchau. Olha. Olha. Aqui tá o ponto pra lasanha. Se a pessoa quiser mais sequinho, serve pra fazer uma esfirra, pra fazer qualquer coisa. Até uma pizza. Quem não gosta de bem amarelinho assim, não coloca o colorau. Tá. Tá pronto. Pra esse empadão vou precisar meio quilo de trigo. Meio quilo de trigo. e uma xícara de guaraná, uma pitadinha de sal assim, um pouquinho de sal. e meio pacotinho de gordura vegetal. Tem que levar a mão já direto. Então vai com a mão. Já tem que botar a mão direto aqui. Pode derreter a gordura vegetal também. E pôr a gordura vegetal também. Gêi pôr a gordura vegetal também. A pera da gordura vegetal também. Tô por prontos. É um padão diferente, mas fica bem gostoso. Tá bom, fica assim mesmo, é bom medir meio quilo certinho, agora reparta a metade pra... Ó, fica a massa bem... Pronto. Pronto. Tem a metade pra cobrir e a metade pra... Tá, a massa ficou assim, porque é um padão pequenininho, esse aqui meio quilo só dá pequeno. Agora eu vou colocar o frango. Se quiser colocar um copo de requeijão nesse frango, fica mais gostoso misturar, mas eu não vou colocar agora não. Pode colocar milho à vontade, como a pessoa gostar. Tá pronto. Tá com a vontade, quem quer botar mais frango, coloca, faz o que a pessoa quiser, camarão, o que quiser. Agora eu vou fazer pra cobrir em cima. Ó, eu nunca fiz desse jeito aqui, bolei agora na hora. Pode colocar num plástico, e depois coloca lá em cima, eu vou ver se dá certo. Então, bota num plástico a massa, né? E ai dobra o plástico e agora eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Mas deu certo? Ah, deu. Também deu. Não ficou tão... Tá, coloquei em 300 graus. E depois eu falo quantos minutos levou, porque eu nunca marquei. Olha, é melhor aquecer o fogo no ar. O empadão tá pronto. Levou mais ou menos 40 minutos. Se gostaram dessa receita, clique em gostei. Até a próxima, Fala. Não ficou. Fala, é? Não. Anda, Fala, até a próxima. Tá, até a próxima. Minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer uma massa salgada. É um empadão. Essa massa serve pra bastante coisa. Vou fazer um empadão dessa massa. Bem fácil de fazer. Se você quer aprender, continue no vídeo. Tá, uma gema pra pincelar. Esse frango aqui, como eu ensinei lá atrás, ó. Eu coloco ele, uma cebola, cebolinha de folha, um caldo, caldo de galinha. Peraí. Um pouquinho de óleo, claro. Um pouquinho de cebola de folha. Deixa eu pensar mais. Um pouquinho de pimenta. Tudo na panela de pressão. E coloco um peito de frango. Pode ser. Esse aqui é um peito inteiro. Depois desfia e fica assim, ó. Aí eu misturei com um pouquinho de... Requeijão. Requeijão. Essa receita já tá em outro lado. Aí vocês podem clicar aqui em cima, vai cair direto na receita. É, porque já tem esse... Já tem no canal. Ó, e três xícaras bem cheias de trigo. E uma colher de fermento. E três colheres assim de margarina. E uma lá, uma caixinha de creme de leite. É, eu já vou colocar nessa forma aqui, ó. Só untei com óleo. Coloco o trigo. A margarina. Temperatura um jeito assim. O fermento. Costumo esquecer do fermento. E o creme de leite. E o sal, que eu já ia esquecendo. Pela pica. Quanto que vai de sal? Ah, só um pouquinho. Uma pitada? É. Ó, um tantinho assim de sal, ó. Tá vendo? Essa receita eu pedi pra avó fazer. Pra Thalita do Instagram. Thalita Medeiros. Ela teve gêmeos agora. E ela pediu lá no Instagram. Se alguém sabia uma receita de empadão diferente. É, mas pode fazer do que quiser isso aqui, ó. Camarão de carne. Palmito. Palmito. Imagina, qualquer coisa. Não precisa amassar muito, não só. Deixa eu ver como é que ele fica. Com a massa boa, né? Boa. Eu sempre tenho as coisas prontas, vê-se. É, vê-se. Esse frango tava prontinho ali, ó. Então, quando eu quero fazer as coisas... Também se não fosse fazer, dei almoçava amanhã, né? Não, isso aí pro almoço eu não gosto. Isso aí que é só pra recheio. Não, deixa eu fazer uma... Isso aí, deixado um pouquinho de molho e feito um estrogonofe. Estrogonofe. Eu tenho forma de empadinha, daquelas baixinhas. Mas essa aqui é forma, é... Fundo removível. Reno... Removível. Removível. O que é isso? Tá bom, meu amor de Deus. Agora aqui, eu vou colocar o frango. Se quiser nesse frango aqui, pode colocar milho, colocar... Ah, azeitona. Azeitona, mas pra quem eu vou fazer... Fiquei sério que eu não queria nada, que era só frango, não foi? É, a vó vai fazer pra minha mãe, na hora dela. Ela perguntei, não quer nada? Então só vai o frango. Hum, que já fica tão saboroso, né? Hã? Já fica tão saboroso. Ah, fica bem gostoso. É, faz assim, ó. Agora, não precisa ser tão... Tão retinho, né? Mais rústico, assim. Claro, mulher. Eu gosto de empadão bem... Olha aí. Bem rústico. Tá vendo? Vó, vamos fazer um coração pra eu botar aqui em cima? Pra quê, Diana? Ah, fica legal, meu filho. Eu ia botar a beiradinha ali pra... Nada, olha o que eu fiz. Coração. A pior coisa. A coisa mais feia do empadão eu fiz. Eu vou roubar esse coração pra papai inteira aqui, ó. Onde é que? Não, vó, deixa, ficou bonito. Aí a vó fez essas cobrinhas pra inteirar aqui, ó, do ladinho. A cobrinha. É, uma cobrinha. É, cobrinha. Nunca vi cobrinha. Aqui, assim, vou tá aqui, assim, peraí. Vou roubar esse coração teu aí. Não, não, deixa ele ali. Pra botar aqui que vai faltar, ó. Não, vó, deixa ele ali. Não, não falta não, não falta não. Que nada. Quem quer, capricha bem, faz bonitinho. Eu tô fazendo bem, rápido, bem. Quanto tempo vai ao forno? Ah, não foi. Prepara, peraí. Assim, ó. É, mas agora aprendi, isso aí eu vou saber fazer, ó. Hum? Esse empadão eu vou saber fazer. Sabe, né, que prático de fazer. A massa também não vai muita gordura. E vai fermento, né, fermento vai é um pouquinho, né. Diana. Ah, vó que arrumou meu coração. O que que vocês acham? O que que tu acha que ficou feio, vó? Uou, mas o que que é isso aí, ó? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, vai. Peraí, você vai botar um pouquinho de leite aqui. Eu estou ensinando quem quer pra caprichar mais. Agora eu vou tá pincelando com a gema. Pô, teu coração não parou. Tanto que tu falou dele. Ai. Eu coloquei um pouquinho de leite na gema pra não ficar muito... Grossa. Leve ao forno por 35 ou 40 minutos. E eu já venho mostrar como ficou. O coração. Ficou legal, ó. É. Tirar do forno correndo porque a neta tá esperando. Ô, volta, as pessoas vão achar que eu morro de fome e tu fala... Não, tá esperando pra ir embora? Ah, isso sim, é. É, então. É só pra gravar. É correndo. E hoje é domingo. É. Final de noite eu preciso ir porque as meninas tão morrendo de fome. Quem me acompanha lá no canal Fome 5 sabe que eu tenho duas filhas. Uma de três anos, outra de dois. Ó. Viu? Hum! Viu mais? Ô, Fala, tá quente? Nossa, mãe do céu. Tá muito quente? Nem tiro daqui então já, né? Não, não bota aqui em cima com isso. Não vou nem tirar já porque tá muito quente. Ó, mas corta. Vem bem prática. Não amassa bem prática de fazer ali, ó. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Oi, meus amigos. Eu vou fazer, tô aqui pra fazer mais uma receitinha pra vocês. Hoje é empadinha. Vou fazer empadinha de frango. Esse frango aqui, já tem só o tantinho. Eu fiz um peito de frango. Eu botei na panela de pressão. Primeiro fritei uma cebola, um pouquinho de tomate, pimentinha. Que é mais um pouquinho de colorau se quiser. Coloquei o frango e cobri com água. Vinte minutos. Aí se a gente liga ele, desligar e tiver água ainda, deixa secar fora da pressão. Aí depois só desfia ele bem desfiadinho. E se quiser botar um pouquinho de requeijão aqui, eu botei só meio copinho de requeijão. Pra massa, eu vou precisar de 400 gramas de trigo que eu pesei, que eu tenho essa balancinha aqui, ó. E aqui tem 200 gramas de margarina, duas gemas e 50 ml de água. Até vou medir na xícara pra ver. O que é que vai na xícara aqui, não tiver isso aqui pra medir. Meia xícara. É. Dá meia xícara de água. Mas a pessoa não tem esse medidor, né? Tá, agora colocar o trigo. E o sal aqui, que eu esqueci. Ó, uma colherinha de café de chá, né? De sal. As gemas. E aqui também tem pra pincelar depois uma gema com um pouquinho de leite. Deixa ali separado. E agora a margarina. Colocando aos poucos. Pera aí. Água. Tô fazendo assim. É uma massa que tem que mexer ela assim mais. Com a ponta dos dedos assim mais leve. Se quiser dobrar a receita, pode também. Essa aqui dá... Dá 30 empadinhas. Depois eu vou mostrar. Essa receita. Essa receita é uma massa que mexeram com a margarina. É. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Fica bem boa essa massa. Por causa da água, ela não fica assim, é massa podre, mas ela não fica tão... E a margarina também é uma margarina cremosa, deve ter a delícia, né, que ela é cremosa. Agora, essa aqui, ó, tem que colocar mais ou menos uns 20 a 30 minutos na geladeira, ela descansar um pouquinho, pra depois fazer. Vou fazer, ensinar a fazer a empadinha. Tem muito jeito de fazer. Eu, quando faço, porque não é pra ensinar, eu faço assim, ó. Coloco aqui, e vou fazendo assim. Entendeu, ó. 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 Mas, se você quiser também, pode ser assim, ó. Não precisa polvilhar, porque não... E nem engraxar a forminha, porque ela tem já a margarina suficiente. Ó. Pode fazer assim também, ó. Ó. Tá vendo? Ó, vou fazer... Peraí, vai pra tomar? Vou prender. Nossa. Tá, essas empadinhas pode ser feitas numa forminha menor também, pra festinha de aniversário. Pode fazer empadão com essa massa também. Lá atrás, no vídeo, tem aquela massa também com moldura vegetal, né? Também é uma massa boa também. É o que a gente fez. Foi? Aquela também dá de fazer empadinha também. Não, é? Aham. A gente tem feito. Ah, tem. Tem? Tem no canal. Tem, né? Aquele empadão com aquela também é uma massa que pode... Fazer... Eu prefiro mais fazer assim, ó. Amassando assim, com o dedo assim, ó. Ó. Aham. Entendeu? Ó. Mas se a pessoa preferir fazer daquele jeito... Ó. Peraí. Agora eu vou botar o... Frango. Pode fazer de palmito, do que a pessoa quiser. Mais um pouquinho de... Vai pra tampar agora. É. Peraí, tá mais uma galinha assim aqui, ó. Pra tampar, o que eu vou fazer? Pra tampar, pode fazer assim, ó. Aqui, ó. Ó. E aperta assim, ó. Ó. Vai apertando assim, pra... Que fácil, vó. Parecia tão difícil. Fazer a coisa mais fácil de fazer isso aqui. Também, se quiser, faz assim, ó. Nossa, é fácil. Às vezes, mostra que a vez eu fazia assim, ó. Quando eu faço pra mim, eu faço assim, ó. Ó. Assim. Assim também, ó. Ó. Mas é mais fácil fazer... Aí fica na grossura certa, daquela... Esmagadinha. É, esmagadinha. Essa aqui não ficou tão boa. Melhor assim, ó. Pra tampar, pelo menos. Só outra. Aperta bem assim, agora. Essa massa não pode tá solvando muito. Tem que amassar assim, deixa assim. Agora mais outra, pra fazer aí. Ó. Já tá pronta aqui. Agora, eu coloquei uma gema, uma gotinha, assim, uma meia colherinha de leite. Esse pincel tá meio grande. Pra pincelar. Ela fica muito gostosa, essa empada. Fica delicada. Empada de palmito, porque a pessoa te perguntou o camarão, né? E viu que massa fácil de fazer? Qualquer um faz essa massa. Eu comia a minha vida inteira, não sabia que era tão... Dá pra dobrar a receita também, né? Falando mais. Agora, leve ao forno. 250 graus já aquecido. É... 30 minutos. Mais ou menos. Quando ela estiver douradinha, que ela estiver moreninha. Aí... Depois eu vou desenformar pra mostrar. Ó. Deixei... Deixa eu ver. Ficou 30 minutos. Ó, a gente tira quente esse mesmo, ó. Coloca na forminha. Aí, coloca na forminha. Foi, minhas amigas. As encadinhas estão prontas. Se vocês gostaram, deixa o joinha pra mim. Tá bom. Até a próxima receita. Olha que linda que foi. Ó, vocês estão pedindo pra cortar pra ver como é que fica. Então, eu vou pegar uma aqui. Corta aqui, ó. Vou cortar com a boca mesmo pra vocês verem. Hum... Olha o vapor. Olha o vapor. Demais. Olha o vapor. A avó esperando pra ver. Ó, façam porque é maravilhosa. Eu já sabia que era, porque eu como desde sempre. Mas eu não sabia que era tão fácil de fazer. Então, façam aí. E... Gente, muito obrigada por os comentários. Obrigada mesmo. Eu tô repassando tudo pra avó. As críticas construtivas também. Eu tô tentando melhorar na edição. Ó, ela tá rindo aqui, mas ela... Tô rindo porque tu vem sempre com pressa. Ela que fala que eu venho com pressa. Eu não tô com pressa. Hoje é aniversário do meu pai. A gente veio aqui fazer as receitas. Enfim. Tchau. E muito obrigada por estarem se inscrevendo aqui. Não, não deixa a gente falar. Tchau. 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 Oi, minhas amigas e amigos. Hoje eu vou fazer pra vocês um empadão de palmito. E você quer aprender? Fica no vídeo. Vamos com os ingredientes agora. Eu vou precisar de meio quilo de trigo, 270 gramas de margarina, pode ser manteiga, até um banho de porco tem gente que coloca. Um pouquinho de óleo, uma pitadinha de sal, duas gemas e um quarto de xícaras de alho. E uma forma assim, ó. Com uma forma, essa aqui eu vou usar essa forma de fundo remover. Eu não tenho forma de alumínio. Eu não tenho forma de alumínio. Só essa feia aqui, eu não achei pra comprar. Não é bom aquelas de silicone? Não, mas é incrível que eu queria uma desse tamanho aqui de alumínio, eu não achei pra comprar. Isso aqui é o que? Isso aqui é ferro? É isso, ela fica, ela interruge, ela é uma forma ruim, né? Tá, bora. Colocar a margarina. Ah, já vai com a mão já, né? O sal, até vou mostrar o sal tantinho que é. O sal é um tantinho assim, olha. Ó. Uhum, sem de sal. O óleo, não, o óleo eu vou ver se precisa depois. Primeiro eu vou... Olha, com as mãos. Ela fica quase uma massa podre, né? Porque ela fica... Como é que é a massa podre? É, só gordura mesmo, né? Uhum. Tem pessoas que fazem com banha, manteiga, eu já fiz com manteiga também, mas essa que eu tô fazendo com margarina. Mas se quiser botar um pouquinho de banha, pode. Um pouquinho de óleo, né? E as gemas. Um pouquinho de gelatão grande, ainda tô derramando. Não sei até que eu já bati o meu braço hoje. Deixa eu ver. É só chegar da praia, fazer faxina já. Olha a coisa. Eu bato que eu nem sei aonde. Não precisou água, viu? Então não vai água? Mas pode botar um pouquinho de água, assim, ó. A água é só pra molhar um pouquinho? É, é. Pra não ficar assim tão esfarelenta. Então coloca primeiro a margarina e não coloca o óleo. Se precisar, coloca o óleo, senão... Agora... Vou pegar essa massa e vou botar na geladeira pra descansar por 30 minutos. Coloca no sapinho aqui, ó. Ela cresce, não? Não, só pra descansar por 30 minutos. Tá, agora eu coloquei no plástico. A metade não deve, tá? A metade não é massa. Agora eu coloco na folha. Coloca aqui, ó. Quando a forma é bem rasinha a gente coloca até em cima, mas essa aqui não é funda, é muito funda. Agora vou para o recheio, duas colheres de óleo e uma cebola picada de cabeça. Um tomate meio, coloquei aqui um tomate bem grande, um dente de aio só e azeitonas picadas e tem cheirinho verde. Ainda faço essa salsinha, eu vou colocar um pouquinho de salsinha bem parecida. Que é salsinha. Salsinha e cebolinha. E o palmito está aqui. Esse ali é o palmito picadinho. Tem 300 gramas de palmito. Eu acho que precisa um pouquinho de sal, depois a gente vê. E um pouquinho de sal, também que eu acho que vai precisar. Mais ou menos de tantinho assim. Dizem que ficar no caissal é o que? Ah, eu não gosto. Não. Não tem que botar açúcar por cima. Então coloca. Coloca. Não, para que? Deixa esquentar essa banha de manhã, eu já me queimei. Vamos lá. Falar uma pedra. Vamos apenas colocar uma pedra. Vamos lá. Estadinhas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aperte nosinhos. Sabe a sua bebida. Vamos lá. Vamos lá. Osinhos. E assim ficou pronto. Quem gosta de pimenta, coloca um pouquinho só de pimenta até o rosto. Eu não vou colocar sal, eu vou colocar um caldinho de frango, se você gostou, aí não precisa colocar o sal. Eu vou colocar sal, eu vou colocar sal, eu vou colocar sal. Eu gosto mais que for para comer ele puro do que ele com alguma coisa. Agora eu coloco o tomate sem pele que eu coloquei, vai ficar mais bonito até com pedra, mas fica mais bonitinho. Agora eu coloco o tomate. Vou coloco o tomate. Azeitona também a gosto. Trovada? Tá. Tá ou não tá ouvindo? Não tá escutando. Também é jeito que tá calor. É jeito que tá calor hoje. Se não tivesse ar, não dava tanto. Agora o temperinho. Salsinha e cebolinha. E agora aqui, a água que eu tirei do palmito, eu vou colocar aqui, ó. E vou dar uma engrossadinha com duas colheres. Tem duas colheres aqui. Vou ver se eu vou botar tudo. É de trigo. É para ficar assim um cremezinho, não? Uhum. Para ele encorpar? Hã? Para ele encorpar? É. Olha. Se fosse fazer de camarão daí, era só botar o camarão no lugar. Não. Aí é outra. É a mesma coisa. E também aí dá para fazer também a engrossadinha assim para o camarão, né? Porque senão ele fica... Fica molhado, né? Fica ruim. Igual o pastor de forno, gente. Tem que dar uma engrossadinha assim também. Vou lá. Até mais uma pontinha de sal. Pouquinha coisa porque aquele caldo, né, aquele caldo de galinha já é salgado, né? Que delícia que fica. Tá bonita? Eu acho que eu vou gostar. E eu faço empadinhas e eu não... Eu sou tão danada. Tu puxou eu, Diana? Hum. Que eu não provo as coisas. É. Se eu faço, eu não como. Eu gosto de comer comida dos outros. Eu não provo para dizer que presta, entendeu? Como é ruim isso aí, né? Olha que eu já fiz empadinha de palmito. Eu nem provo. É que é bem gostoso. Uma vez a Lene falou para mim que quem faz não tem tanta vontade de comer. Ah, mas aquela torca que eu fiz com aquela massa que tu ensinou. Aquela de três sabores, três... É. Quanto sucesso? Um monte de coisa. Ela é uma xícara de açúcar. Mas para... A Nair fez. Que delícia que ficou. Tu viu que eu recheei? Só com ameixa e amendoim, né? E cobri com leite condensado cozido. A Nair fez o teu bolo. Para ela foi uma maravilha. Ela não pode tomar leite. Pois é. Tudo mais bem. A Edileuza fez. Eu achei engraçado que... Mas para rechear que ele é bom. A Ed fez. Lembra da Ed, vó? A Ed? Que mandou um recado... Na Estados Unidos aquela? Não, não. A Ed que falou contigo no vídeo. Aquela vez que tu fez um vídeo para o canal dela. Lembra? Ela fez também. Oi, vó Lourdes. Ela fez para a filha dela que tem intolerância. Você ficou assim bem alto e bonito? Também. Não sei. Conta para a gente aqui, Ed. A vó quer saber se o teu bolo deu certo. Lembra como ficou. Ó. Agora eu vou dar uma esfriadinha sempre. Porque eu vou colocar lá em cima. Agora eu vou colocar na forma de cima da massa. Assim vai dar massa. Ai, Diana. É bom uma forma mais rasinha. Eu vou achar uma forma para mim. Eu procurei bastante lugar aqui e não encontrei. Já vi se é uma forma... De alumínio. É. Fui comprar. Comprei aquela bem pequenininha aquele dia e não achei desse tamanho. Elas são mais rasinhas. Agora... Vou novamente para... A nossa... Para fazer a tampinha ali. A cebola. Olha que bonito que ficou. Leandro também. Eu já fiz um empadão também lá atrás, né? Eu tenho... Fazendo que faça outra coisa que não lembra, né? Foi. Deu um milhão de acesso. É. Mas aquele... Não sei se a massa é igual a essa. Não. Acho que a massa daquela foi feita com manteiga, né? Acho que era parecida. Não. Mas aquela foi feita com manteiga. Não dá por que eu ia olhar no computador a minha... Mas o mouse está meio ruim. E eu não sei. Só tenta trabalhar com ele, né? Que legalice. É com o mouse? É. Ah, eu também não gosto daquele do... Não sei. Não sei fazer nada com aquele... Do dedinho. Do teste. Com o dedo não vai nada. Tem que ser com aquele. Tá ruim? Não. E eu odeio fazer com o dedo e eu não comprei o mouse até hoje. Tu acredita? Não acredito. Então eu vou mandar o Adilson trazer dois. Ah, pessoal. O Adilson é o filho da Vó. Fala aí, Vó. Onde que... Onde que... Comprar computador, coisa barata. Propaganda. É que o meu tio, filho da Vó, ele é dono da Capas informática. Ah, Catiana. Então, os nossos computadores, câmeras, é tudo de lá. O pessoal aí da região pode ir lá que é garantido. E a assistência vem. assistência é meu irmão que trabalha lá assistência tem ali, por isso que ele é, assistência é muito boa eles não, não é muita assistência só formato meu computador lá eu só formato meu computador nunca mais senti ficar no computador eu hoje eu liguei ali pra ver a massa do meu, do outro, como é que eu fiz ah, mas aí o maldito tava ruim, sabe, vai, vai como é que é o nome, vó? que? do negócio não sei, fala agora não fala mais, fala de novo só pra eu ver como é que tu fala não fala, é mouse então não é mouse que eu falei tu falou mouse fala assim mouse é mouse, rato em inglês sabia que é rato em inglês pra escrever um ratinho sei lá, tu acha que eu vou quero fazer uma trancinha pra botar ali mas tá rosto mas vai ter que dar, né? outro vó é depois se chover eu vou mostrar pro pessoal tomara chover bastante ai, tu louca esse calorão vai ter chover tudo bem mas aquele vento que deu, né? hã? aquele vento que deu lá não, né? é, mas tão famoso chover é bom é, chover é bom eu adoro chover eu adoro chover adoro, adoro vai ter chover pegar um pouquinho pra quê? pra botar aí aqui certo minhas unhas não tem nem tempo engembrando aqui, ó que valeu gosto engembrando e dá certo e pior que depois de assadinho ele fica bem bonito, né? isso aqui é o que aconteceu essa massa é que eu não deixei ela descansar avó a avó é fácil falei, mas eu ensinei é faço o que eu digo eu não faço o que eu faço é, porque era pra deixar 30 minutos menos na geladeira eu não deixei por isso que ela tá vai água? não, não vou colocar água não por isso que ela é por isso que ela é ruim por isso que ela é ruim trabalhar, entendeu? só por isso porque aí eu não deixei na geladeira ela tá molenga ó tá vendo aqui? uhum ali lembra que aquele lá eu tinha feito um coração é tu não tirou da forma coisa feia ok Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.